Já posicionei aqui tudo que eu vou utilizar e eu vou começar fazendo a base. A base eu utilizo caixa de leite, isso mesmo, por causa dessa parte de alumíniozinho que ela tem por dentro. Eu higienizei, deixei ela bem limpinha e vou utilizar esse pedacinho. Esse tamanho que eu corto eu consigo fazer três pares de adesivo, mas você pode cortar no tamanho que você preferir. E aí a gente vai começar fazendo a base. Eu vou utilizar a base de verniz, mas você pode utilizar a base normal. Eu tô utilizando essa porque é o que eu tenho no momento. E aí a gente vai fazer as manchinhas aqui. Feita a primeira camada, a gente precisa deixar secar por três horas no mínimo, porque isso aqui tem que estar bem seco pra poder a gente conseguir fazer o desenho. Eu vi que ele está 100% seco, agora a gente vem pra fazer o desenho. Nesse daqui eu escolhi fazer umas florzinhas e é bem simples, gente. Eu vou fazer pra vocês verem como... Ai, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Os pincéis que eu uso. Na verdade aqui não são pincéis realmente pra fazer desenho. São palitos normais que eu tenho por aqui. Só que aí é pra mostrar pra vocês que a gente consegue fazer com o que a gente tem em casa realmente. Não precisa ter nada muito elaborado. Eu utilizo esses três pincéis. Esse daqui, uma ponta mais fina e uma mais grossa. E esse palito aqui, de vez em quando, eu uso ele, que é o de ferro, que tem duas pontas. Mas eu consigo fazer tranquilamente os desenhos com esses três palitos. Essas florzinhas eu vou utilizar esse que tem a pontinha mais grossa e eu consigo fazer a bolinha mais bonitinha, vamos dizer assim. E aí eu vou fazer a bolinha do meio amarela. Peguei aqui um pouquinho. E vou fazer em uma aqui pra mostrar pra vocês. Vai ficar desse jeitinho aqui. E agora eu vou vir com a tinta branca e as pétalas. Pronto. Feito as florzinhas, acho que dá pra vocês verem, né? Vai ficar desse jeitinho. E agora eu vou repetir o mesmo processo com as outras manchinhas. Finalizada a florzinha, adicionei também umas folhinhas na cor verde. Ficou desse jeitinho. Esse foi o resultado. E aí agora eu vou fazer os outros desenhos e já já eu venho pra finalização. Vamos lá. Finalizado todos os desenhos, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que esperar mais de 3 horinhas pra poder toda essa tinta secar. E aí a gente vai poder usar o nosso adesivo. E aí depois de tudo sequinho, lembrando que os processos são passar a base, esperar secar por no mínimo 3 horas, fazer o desenho e esperar secar por mais de no mínimo 3 horas. Depois de feito tudo isso, o adesivo tá pronto pra ser usado. Agora eu vou fazer a colagem aqui em uma unha pra poder mostrar a vocês que funciona de verdade. Vou começar passando uma base na unha. E aí agora a gente vem com a pinça, vai retirando o adesivo. Lembrando que eles são bem sensíveis, gente, tem que ser tirado com bastante cuidado. E posiciona ele na unha. Tem que ser ainda com a base seca, ou sem estar seca, né, um pouquinho molhada. Porque aí esse adesivo precisa aderir na unha. Depois que colou, 100%, agora a gente vem com a base novamente. Passa por cima, pra poder o adesivo aderir 100% na unha. E passa um palitinho pra poder limpar o redor. Automaticamente o adesivo já vai se desmanchando onde eu não quero que fique, no caso fora da unha. E aí fica desse jeito, ó. Limpa tudo, depois usa um algodãozinho com acetona ou removedor pra poder tirar. E está colado o adesivo na unha, gente. Funciona com qualquer desenho que você fizer. E o resultado é esse. Pra quem gosta, gente, de colocar a criatividade em prática, é uma ótima dica de fazer adesivo. Você pode criar qualquer adesivo que você quiser. O desenho que você quiser, utilizando tinta, utilizando esmalte. E você vai ter uma variedade muito grande. E ainda exclusivo, né, porque vai ser feito com as suas próprias mãos. E é isso. O resultado final das unhas pintadinhas, tudo certinho. Vocês vão ver lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aí na tela pra vocês. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.